Olá, muito bom dia para você que nos acompanha nesta quarta-feira, 9 de outubro. Estamos iniciando as nossas transmissões, eu trago informação acerca de um acidente que aconteceu ainda na madrugada desta quarta-feira, lá na zona leste de Manaus, era por volta de 3 horas e 30 minutos da madrugada desta quarta-feira, na Avenida Tais Mirim, quando o condutor de uma moto marca Motu, Motu Sport de cor preta e placa QZU8D34, acabou colidindo na porta dianteira de um carro modelo Fiat Uno, um cuno de cor branca e a placa PHF0288. Os policiais da 25ª Companhia Interativa Comunitária que atenderam esta ocorrência solicitaram o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mas infelizmente foi um acidente fatal e o SAMU acabou chegando só para constatar o óbito do motorista da motocicleta, que infelizmente acabou basicamente entrando na porta do Fiat Uno. Foi um impacto bem forte por conta da imagem que a gente consegue mostrar para vocês, foi uma imagem bem forte, mostra que o impacto foi... Agora fica aí o questionamento, será que quem estava errado no momento deste acidente, será que alguém estava em alta velocidade? Fica aí o questionamento, mas infelizmente esse acidente fatal aconteceu ali na Avenida Tais Mirim, por volta das 3h30min da madrugada desta quarta-feira. Infelizmente o condutor da motocicleta, esse da moto, marca Motu Sport de cor preta, QZ8D34, infelizmente é óbito ainda no local. A gente não tem identificação nem do motociclista, também nem do motorista do Fiat Uno, mas infelizmente a informação que nós temos é que o SAMU, o que o Instituto Médico Legal teve que ser acionado para fazer a remoção do corpo deste homem, que infelizmente veio óbito no local, após o forte impacto nesse modelo, nesse carro modelo Fiat Uno. Essas são as primeiras informações que nós temos nesta quarta-feira, a gente está iniciando nossas transmissões. Já quero pedir para você curtir, comentar, compartilhar aí todos os nossos vídeos, nossos views. Aproveita, comenta também as nossas redes sociais, sempre se mantém presente aí conosco. E também, caso você tenha alguma denúncia, quer que a nossa equipe vá lá fazer uma matéria, manda mensagem no nosso disco de denúncia, que é o 992-37-7077. Eu vou repetir para você, de repente você não conseguiu anotar, mas é o 992-37-7077. Lá você manda tudo o que você tiver e a gente mantém a sua identidade em sigilo. Caso seja uma denúncia aí que você precisa fazer e não quer aparecer. Para mais informações, a gente sempre pede para você acessar o portal cm7brasil.com, que lá sempre colocamos uma matéria completa com todos os detalhes das ocorrências que nós trazemos para vocês aqui, durante as nossas transmissões. A gente vai ficando por aqui, as imagens, quem traz para você é o Tassio Pierre, eu sou Andresa Lira, para o portal ITV CM7 Brasil, Manaus e o Mundo cabem aqui. Obrigado. Obrigado.